Luizão, como é que está o enfruzamento com o Lucas Costa? Cara, eu acho que é proveitoso, né? O Lucas Costa é um grande zagueiro e jogar do lado de grandes zagueiros é fácil. Acho que nós ali de trás temos procurado conversar bastante, não só eu e ele, mas também o Reginaldo, o Roberto, então a gente tem procurado fazer o nosso papel ali um pouco mais de falando mais, um pouco com o pessoal e tem sido proveitoso. Eu acho que o Lucas é um grande zagueiro e, como eu disse, é fácil jogar do lado de bons jogadores. Caiu bem a braçadeira, né Luizão? Então, acho que caiu bem porque, assim, na minha opinião eu não fiz uma boa partida contra o Paysandu, ao meu ver, mas já tinha sido eleito acho que duas vezes contra o Atlético eu consegui fazer grandes partidas, contra o Boa também acho que fizemos uma grande partida defensivamente. Contra o Paysandu a gente não fez uma grande partida até pelo fato de ter que procurar o empate, né? Eu acho que o campo não ajudava muito, a bola estava muito viva, então a gente tinha que se expor mesmo para tentar o empate. Acabamos que não fizemos um grande jogo, mas acho que ali atrás a gente procurou passar segurança e individualmente não foi uma das melhores partidas, mas o campeonato é longo, acho que é isso, né? Em todo jogo você vai ser o melhor, mas é procurar sempre ajudar a equipe de alguma forma. Luizão, agora a partida contra a Ponte Preta, né, nesse sábado, você já chegou a atuar, Luizão, com uma parte sem torcedores ali, no estádio vazio, ou se você não aponta, o que você espera dessa partida aí, então, contra a Ponte sem torcedores? Eu já atuei umas duas vezes, mas eu principalmente não gosto dessa atmosfera sem torcida, eu gosto da pressão, eu gosto de ser criticado ou ser vaiado pela torcida da adversária, eu acho que isso o jogador cresce quando está ali, então, o jogo sem torcida dá muito um aspecto de amistoso e não é isso que a gente quer, né, a gente vai ir para fazer uma grande partida, então, o jogo sem torcida eu não gosto, mas, infelizmente, o Brasil tem disso, alguns torcedores ainda não têm o respeito aí com as pessoas, então, acho que a punição tem que ser feita mesmo para a galera poder saber que, saber onde tem que se encaixar ali, saber respeitar o próximo também aí. E tem que buscar uma motivação extra, como esse, em razão dessa situação de estádio vazio? Então, acho que a motivação, ela já tem que vir de nós por buscar a vitória, né, porque a gente precisa, né, dessa vitória, como também a ponte vai buscar a todo momento, acredito que vai ser um grande jogo, mas a motivação a gente tem que procurar ela ali dentro, reunindo ali com os jogadores, conversando a todo momento, procurando essa motivação. Então, acredito que vai ser um jogo diferente, né, jogo sem torcida, costuma todo mundo ouvir, todo mundo cobrando, criticando, então, eu acho que vai ser um jogo diferente aí dos demais da Série B. As notas do Marquinhos ficam mais horríveis, né? É, o pessoal escuta na TV, né, quando ele pega no pé, então, agora que vai ser mais fácil de ouvir, mas espero que ele não dê muita bronca aí, que a gente possa fazer um grande jogo e sair dali com uma grande vitória. Luizão, qual tem sido a tônica aí até essa, são quatro, cinco dias de sorte de treinamento, né, até a viagem aí pra Campinas, qual tem sido a tônica do Marquinhos nos treinamentos? É o que? É tático? É finalização? É o time que precisa arriscar mais? Então, quando o Marquinhos tem essa semana de trabalho, vocês já puderam acompanhar um pouco, ele treina de tudo um pouco, né? Ele é um treinador que gosta de treinar a marcação, gosta de treinar a parte tática, gosta de treinar finalização, então, a gente, quando tem uma semana cheia de trabalho, a gente sempre trabalha de tudo um pouco. Essa semana, a gente já começou a trabalhar um pouco de tático e amanhã já começamos em termos de finalização, então, quando é semana cheia, assim, acho que fica até um pouco mais fácil pro treinador, né, dar o trabalho. Duro é quando o jogo é um seguido atrás do outro, que não tem como nenhum jogador descansar, né, então, não tem nem como treinar. Mas, quando é semana cheia, assim, acho que ele procura fazer de tudo um pouco pro jogador estar preparado. Não, eu não sou muito, eu não gosto muito de ver. Eu gosto sempre muito de analisar o adversário que eu vou jogar. Sempre gosto de olhar o DVD do atacante, se ele chuta com a perna direita, com a perna esquerda, se ele é bom cabeceador, se ele não é. Eu acredito que tudo de errado que passou, você tira de aprendizado depois do jogo, porque eu, geralmente, quanto o Pai Sandu, eu demoro duas noites pra poder dormir de novo. Então, são noites que eu fico pensando no que eu fiz e analisando, mas não procuro muito ver os lances. Eu acredito que eu deixo isso pro professor, acho que quando é antes do jogo, assim, ele procura passar os pontos positivos e negativos. Mas, comigo é sempre assim, eu acho que depois do erro, eu já procuro tentar não fazer mais. Então, eu acho que essas noites sem dormir depois de uma derrota aí, acho que são pra isso, pra remoer e ver o que a gente precisa melhorar. Quanto a Ponte, você já viu algum jogo da Ponte, né? Porque a Ponte perdeu em casa e conseguiu ir pra fora. Quanto o Cristóvão, você já vai estudar esse adversário, pode adversário? Não, ainda não, porque ainda não foi passado, geralmente, quem vai jogar. no ataque, mas geralmente amanhã o Gustavo ou o Peixoto, ele costuma passar pra gente quem vai jogar. E aí eu sempre procuro colocar no DVD do jogador ali, no YouTube, procurar dar uma estudada, porque como é a nossa profissão, cabe a nós também procurar se aperfeiçoar e olhar também o adversário. Quando eu tava jogando na Serial, eu sempre procurava fazer isso, ver o que o jogador faz. Então, geralmente, se ele corta pra direita, no jogo, eu acho que isso é mental já, quase certo que ele vai fazer isso. E eu vou tentar fazer o que eu estudei dele. Se ele fazer uma coisa diferente, só tem que bater, lamentar, bater palma e segue o jogo. Você falou de noite sem dormir, qual o segredo pra ter uma noite boa? Vitória? Não tem outro segredo. Eu sou um cara que me cobro muito, então, numa derrota como foi a do Paysandu, na minha opinião, que a gente tava melhor na partida, a gente tinha o controle do jogo e por uma infelicidade de um apagão, a gente logo em seguida, nem acredito que a gente voltou desligado, assim, acredito que a gente voltou um pouco desatento, mas logo em seguida a gente tomou o gol, então, isso foi muito ruim, ter que propor o jogo na casa do adversário, ficar exposto. Então, não tem outro segredo a não ser vitória pra ter uma noite tranquila, uma semana tranquila. Na Série B, assim, acho que a gente tem uma outra oportunidade logo em seguida pra poder voltar a vencer e voltar a dormir bem e voltar a ter uma semana tranquila. Só com essa questão de ser capitão, você teve muitas passagens, ficou marcada muito pelo acesso, teve um problema no ano passado, foi pro Curitiba, teve um amadurecimento, você teve um temperamento muito forte, quanto foi importante essa oportunidade de ser um capitão e as duas poucas daquele momento que você teve nesse início de ano, né? Cara, assim, ó, eu acredito que estar de capitão, né, porque eu não sou o capitão do Londrina, estar de capitão na ausência do Dirceu, do Germano, né, que são os capitões aí, é um amadurecimento a mais pra mim, né? Eu acredito que eu sou uma pessoa que cobra, me cobro muito e às vezes cobra até meus companheiros, porque eu não gosto de perder, né? Então, eu acredito que às vezes eu sou até um pouco chato nisso, mas ter o fato de estar usando a braçadeira traz um pouco mais de responsabilidade. É, o fato de ser um pouco até mais manso, de conversar um pouco mais tranquilo com a rapaziada, passar um pouco do que eu vivi aqui no Londrina. Então, eu acho que o amadurecimento vem natural. Esse ano, eu acredito que eu tenho feito um ano bom no Paranaense, assim, feito os jogos bons, então esse ano tem sido bom. Eu acho que a faixa de capitão só veio pra, enquanto o Germano, Dirceu, não tá, então eu vou usando ela aí, mas eu acho que independente de estar usando ela ou não, o importante é estar passando pros meus companheiros um pouco do que eu vivi na Série A e do que eu vivi aqui no Londrina também. Luiz, só pra arrematar, eu te fiz a primeira pergunta da parceria com o Cascoschi. A gente puxou alguns números, que fizeram cinco jogos juntos e sofreram apenas três gols. Como se avalia essa média? Três gols de futuro? Ah, eu acho que poderia ser menos, né? Eu acho que poderia ser dois, é dois gols, né? Três gols que a gente tomou. Poderia ter sido só dois, né? Dois não, porque o do Atlético Paranaense também tava impedido demais, mas são situações que acontecem, a gente tá sujeito a tomar gol. Eu tenho falado muito com a rapaziada ali de trás que esse ano a gente vai tentar repetir o que a gente fez em 2016, né? Que a gente foi a menos vazada da Série A e Série B. Independente, acho que a gente tem que conversar e se entrosar pra não tomar gols. Série B é grande, a gente sabe que não vai ter jeito. Uma hora a gente vai acabar sofrendo, mas que não seja por nossas falhas, seja mérito mesmo o adversário, a gente vai conversar bem e se entrosar bem pra, se Deus quiser, no final do ano a gente consiga o nosso tão sonhado sonho aí e se Deus abençoar, também se a defesa é menos vazada. O nosso pensamento tem que ser, até pelo tanto de zagueiro que o nosso time tem bons, né? Tipo, quem tá jogando, quem tá no banco, quem tá vindo do DM. São bons jogadores, na minha opinião, sim, um plantel talvez dos melhores da Série B de grupo de zaga. Então não tem outro pensamento. A gente tem que procurar ser o menos vazado possível, tomar menos gol possível, pra chegar em 2016. Agora ser diferente, né? A gente não patinar tanto como patinamos em 2016 e chegar no final com uma gordurinha pra queimar aí, pra poder estar entre o G4. Luizão, até em cima desse amadurecimento, você falou que você esteve lá no Curitiba, jogou algumas partidas na Série A, um clima totalmente diferente, outros dos adversários. O ponto que isso te ajudou também nessa visão do amadurecimento, você viu que estávamos ali com mais experiência, fazendo essa boa doutorizar com o Gaspar, com os ministros cérebros múmeros aqui. O ponto que isso te ajudou também profissionalmente a atuar no Clube Grande, também viver esse clima de Série A e jogar contra os clubes grandes também? Então, foi a minha primeira Série A, né? Então, tá jogando com atletas que já jogaram a Série A por vários campeonatos, foi bom. Foi bom por receber toques, ajudas ali, conselhos, né? Então, o amadurecimento é natural quando você tá num time grande, porque todo jogo você joga contra um clube grande, né? Flamengo, é Corinthians. Então, o amadurecimento eu acredito que é natural. Então, quando você volta pra Série B e voltando pro Londrina agora, eu acho que você volta um pouco mais calejado, porque a Série A é muito difícil. Claro, a Série B é muito mais guerrida, então, essa parceria com o Lucas Costa tem dado certo até isso por isso. A gente tem se cobrado muito, a gente não costuma falar que o nosso grupo não tem vaidade. Então, é um cobrando o outro, é um falando com o outro, que eu acredito que é isso. É o segredo de estar um perto ali pra gente não sofrer gols. O Marcos, você falou, você falou de um jogo, até nessa questão de finalização, o time ficou pouco e não sofreu a metade de chance que teve contra o País Sandor. Pra gente, os exagueiros não tem tantas oportunidades, mas a minha que é vontade de marcar um gol agora na ponta ponta é assim, né? Nossa, a minha vontade é grande. Tipo, de marcar gols de qualquer jeito, mas a minha vontade é muito grande de fazer um gol. Agora, eu disse que a minha meta na Série B é de fazer seis gols e eu acredito muito que vai dar certo. Tô com esse propósito aí, vamos lutar pra isso. E tomara que seja já o começo contra a ponte. A questão de finalização foi um jogo muito truncado, né? Um jogo que o campo era muito difícil, o campo tava muito vivo, a bola chegava sempre pingando. Então, é difícil, talvez eu acho que for o pior campo da Série B que a gente vai pegar. Então, eu acredito que ter enfrentado o País Sandor nesse começo de campeonato foi até bom. Bom que a gente já se livra de uma viagem longa e cansativa, de um campo ruim também e complicado de jogar, pela atmosfera, a torcida. Então, eu acredito que contra a ponte a gente vai fazer diferente, vai haver mais finalizações. Tomara que quem for jogar no ataque ali possa ser feliz e fazer um, dois, três, quantos quiserem. E aí E aí E aí E aí